A MIA 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 Desculpa, eu atraso. Falta um propósito. Não tens tanto talento. Porquê que não vendes o teu trabalho? Tenho uma proposta para te fazer. Tu não és de confiança. Isto é crime. Usares de mim para ganhá-se às minhas custas. Estou aqui para ti. Amigos, mas... Calma, calma, calma. Léo. Te encontrei. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estás acordado? Queres? Estás me? Sim. Sim. Está fora. Obrigada. Por que é que estás aqui? Você ainda não percebeu? Vim aqui atrás de você, Mia. Até aí eu já cheguei. Apareces assim do nada? O que é que tu queres? Nossa, que desagradável. É assim que você recebe alguém? Realmente você está estranha. Eu estou estranha? Tu é que apareces assim na minha porta? O que é que te deu? Mia, eu estou muito apaixonado por você. Eu não consigo parar de pensar em você. Se você soubesse o que eu daria para estar com você na fase mais difícil da sua vida. Meus sentimentos. Obrigada. Mas eu vim para aqui exatamente para isto não acontecer. E eu disse que precisava de espaço. Eu imagino que não deve ter sido fácil você ficar aqui sozinha. Eu estou bem, obrigada. Mia, o que a gente tem é tão especial. Eu voltei por você. Nada mais importa. Desculpa, tu não estás bem? Como é que tu descobriste que eu estava aqui? Isso não é difícil, Mia. Eu só decidi dar uma chance por nós. O quê? Lembra quando a gente se conheceu? Eu senti a mesma coisa hoje, quando vi você de novo. Eu precisava e eu preciso de espaço. Eu esperava que tu entendesses isso. Estás-me a ouvir? E agora do nada apareces aqui. Não tinhas percebido que eu... Mia, eu voltei por você. Vamos recomeçar os dois. Eu não estava conseguindo ficar sem você. Nós tínhamos... Temos algo tão especial. Eu fazia de você a pessoa mais feliz. Obrigada. Dá para me fazeres companhia. Sabe que horas hoje? Se eu decorrer o bem, às 17. Mas porquê? Nada. Só estou aqui com as ideias. Posso saber? A curiosidade matou o gato, sabia? Olha, eu vou. Tchau. Tchau. Lindo, não é? Sabes? Lindo, lindo. Era se começasses a ajudar. Vá, toma. Eu não tenho o dia todo. Olha quem chegou. A menina mais linda do mundo. Não era preciso. Para você, seu aniversário. Parabéns. Oi, Joana. Deve estar a ligar. Para dar os parabéns. Até. Fica para depois. Isto é mesmo bonito. Léo, não acha que devíamos te falar sobre o que aconteceu ontem? Mia, está tudo bem. É o seu aniversário. Esquece isso. Eu admito que eu fico. Desculpa. Teve razão. Não gostei. Pronto. Porcaria. Está bom, não está? Desculpem. Estava a jantar. Parabéns a você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Liza Libertária. Parabéns, Mia. Obrigada. Como é que foi o teu dia? Foi bom. Olhem. Tenho uma coisa para vos contar. Estamos a ouvir. Vocês vão estranhar. Vamos, Mia. Já está tarde. O que é que a gente está aí a fazer? Nós estamos a viver juntos. Oi, para vocês também. O Lau decidiu a parceria fazer uma surpresa. E agora temos estado juntos, não é? Desculpa, eu não vos tinha contado antes. Eu queria arranjar o momento certo. Mas agora vocês estão aí. Certo? Não dizem nada. Queres que diga o quê? Não estava nada à espera. O que é que eu posso dizer? Parabéns aos dois pela nova tentativa. E não te esqueças de nós. Manda mensagem. Estás feliz? Sim, estamos. Foi uma surpresa. E ele tem sido um apoio aqui. Apoio. Desde que não seja um fardo por mim, tudo bem. Olha, podemos falar? As duas? Agora? Sim, podes falar. Deixa estar então. Falamos depois. Cuida de ti. Tchau. Tchau. Simpáticos. Não daram nada. Não me. É. Não fiquei nada descansada em saber que ele está lá. Sinceramente não sei o que é que lhe passou pela cabeça. E eu ainda vou descobrir quem é que foi o palhaço que lhe disse onde é que ela estava. Mas desta vez pode dar certo. Além disso, ela está lá sozinha. Oh, Ivo, mais volta a sozinha do que mal acompanhada. Ele é um pardo. Já assistiu umas coisas que eu não gostei nada. Ele não me inspira confiança nenhuma. Deixa-a ser feliz. Certeza que ele não o abrigou. Ela está com ele porque ela quer. Isso é que é mais estranho. Começou tudo a correr bem e ele aparece lá do nada. Joana, não é contigo. É entre eles os dois, ok? Eles estão melhor que nós, ao menos. Tem um ao outro. E nós? Ao menos podíamos ajudar um ao outro, não? Oh, Ivo. Oh, Ivo, que nojo, meu. Tu és tipo irmão para mim. Está bonito, tá? Ei, oh, Ivo, que nojo. A sério. Fogo. Bom dia. Olha, uma pergunta. A tua família sabe que vieste para aqui? Sim. E o meu irmão está preocupado com a sua irmã Gela. Vai pelo menos a menos um para ela pensar, né? E o teu pai? Eu não acho estranho? Não acho. Nem tem que achar. Ele não manda de mim. Ele tem a vida dele e eu vivo a minha vida. Na verdade, ele nunca se preocupou de verdade nem comigo nem com meus irmãos. Não seria agora que ele ia se preocupar, né? Ele não preste. Ele nunca prestou. Só quer saber de carro, dinheiro, mulheres. É daqueles que dá um presentinho para a gente ficar calado, mas quando é amor e carinho do verdade. Pois. Mas lá também vivias bem. Eu sei disso. Mas viver bem não quer dizer ter dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e não vive bem. Nem feliz. Sim, Léo. Mas é importante para te sustentares, né? O que é que vais fazer hoje? Ainda não sei. Não achas que devias-te procurar algo? Para. Para fazeres, né? Eu posso ver lá no trabalho se tem vagas. Nem que comeces por aí. Você está falando sério? Léo, tu sabes que não é possível. Eu sei o que eu estou fazendo. Não preciso que alguém me diga o que eu devo ou não fazer. Eu vou achar algo bom. Só não vou estar esfregando o chão. Qual é o problema? É um trabalho honesto. Mas não é para mim. Olha. Acabou desse. É o último. Traz, por favor. Sim? Oi, Mia. Já estás sozinha agora? Sim, fala. Como é que tu estás? Que história é essa agora do Léo? É. Estamos a tentar. Ele parece insistente. Estás feliz. Estou a tentar ser. Mia. Algo que tens de guardar contigo. A vida é demasiado curta. Não deixo que nada te faça perder o foco da vida. Se alguma coisa não estivesse bem, tu falavas comigo, certo? Não te preocupes. Olha, vou ter que desligar, ok? A minha pausa já acabou. Tchau. Vai lá. Beijinhos. Tchau. Beijinhos. Beijinhos. Morning. És tu que vais vir para isto, certo? Não. Uma vez. Mostra. Uma vez. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Filha, nós não temos para onde ir. Nós não temos ninguém. Ele foi tão bom para nós. Isto é só uma fase. Está bem? É só uma fase. Nos últimos dias ele tem andado mais estressado. Mas vai passar. Bom dia. Como é que está grávida? Mais linda de todas. Está de bem? Melhor que nunca. Olha, fiz aqui alguma coisa para você comer. Agora você tem que se alimentar. Léo, eu não estou doente. Eu consigo. Como você não goste de fiambra, eu também fiz aqui um com queijo. Um croissant. Obrigada. Não é gosto? Ah, não. Não foi nada. Porque eu estava cortando morango e acabei para me cortar. Nunca tinha cortado morango antes. Olha, obrigada. Eu tenho que me despeixar para o trabalho. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. E aí, larga-me. Larga-me. Então, está tudo bem? Sim, obrigada. Não sei o que é que se passa com esta gente. Vejo. Vai ficar tudo bem. Obrigada. O resto é um bom dia. Mas e tu não fizeste queixa? Eu não. Ele fugiu logo. Nem vi a cara dele quase. Ai. Se fosse comigo, tinhas morrado. Nisso sim, nisso. Não sou como tu. Olha o barulho. A sorte é que o rapaz me ajudou. O rapaz ajudou. Não comesses. Então, era gira? Eu tenho namorado. Está bem. Era bem parecido. Mas isso não interessa. Vá, esfrega-lhe. Se fosse comigo, faria mais filmes. Mas não és. Não estou bem. Sofia. Ajudem-me. Sofia. Fica louco. Sofia, cara. Olha as pessoas. Respira só um pouco. Sofia. Sofia. Vem para lá. Então, ela já chegou? Ela encontra-se na sala de reuniões. Então, podes chamar o... Tu és a menina que... Sim. Eu sou a menina. Desculpa. Eu não sabia o teu nome. Ah, desculpa. Desculpe. O meu nome é minha. E o teu? Seu. Eu sou o Alexandre. Aqui estamos mais à vontade. Então, estás bem? É que parecias muito assustada. Sim, eu não esperava que isto acontecesse. Não conheço bem aqui o local. Mas pensava que era mais pacífico. É raro acontecer. Mas então, és nova aqui? Sim, eu vi há pouco tempo para ir. Isso era... O que é isso? Não sei. Vai ter que abrir para saber. Uma xuxa? Sim. É o primeiro do nosso bebê. Foi. Não gostou? Gostei. Podemos ir, por favor. Claro, eu percebo. Mas a encomenda do Sr. Carlos Veigas... Olha, consegui uma... Uma entrevista para um cargo naquela empresa de engenharia eletrônica. Eu entendo. Tenho certeza que eu vou conseguir. Ainda mais o meu pai é amigo do dono. Quer dizer, amigo da mulher do dono. Algo muito estranho. É a Vigília me ajudar em alguma coisa, né? Pelo menos, alguma vez na vida. Ele ligou para mim hoje. Falou que vai dar uma ajuda lá no RH para conseguir ficar. O que é que tem aqui? Ai, que nojo. O que é que tem aqui? Você estava me ouvindo? Bem te avisei. Desculpa, eu estava atento a isto. Não sabia o que fazer? Não sabia o que fazer? Não sabia nada. Isso me parece trabalho feito. Se é trabalho feito, se não é, eu não quero saber. Ai, meu Deus do céu. Valeu. Não fique assim. Não fique assim. Desculpa. Não fique assim, Léo. O meu está cansado. E ele tem razão. Eu devia estar mais atenta. Esforça-te. Léo, olha o que eu encontrei. Já não me vi há uns dias. É a melhor recordação que eu tenho dela. Nós costumávamos fotografar a natureza ou... Você pode ficar calada. É preciso falar assim. Shhh. Léo, eu estou tentando, mas tu ficas a... Eu falei para ficar calada. Pelo menos uma vez na vida me respeita. Se quiser deitar, deita, mas fica calada. Chega, que horas hoje? Quando acabar? Estou pensando em ver o carrinho do bebê. Sério? Não sei se vai dar. Sei lá, pede para sair mais cedo. Tu achas que isto é assim? Não sei se vai dar. Tu? Mia, por aqui? Sim, eu trabalho aqui. Aliás, para ti. E gostas? Bem de ser. Então, estou a ver que não gostas. Vocês pagam bem, eu preciso de comer, não é? Gostas do quê, então, afinal? Fotografia. Sim, vou começar a estudar em breve. Trabalho para isso. Que bom. É sempre bom fazermos ao que gostamos. É uma boa motivação. É verdade. Bem, até logo. Deus te abençoe. Eu não sou religiosa. Engraçado, eu também não sou. Sou cristão. Como assim? São coisas diferentes. Estou atrapalhando alguma coisa? Não. Boa tarde. Mia, liguei para você. Larga-me. Eu não ouvi. Oi, sou namorada da Mia e pai do nosso futuro filho. Estás grávida, Mia? Nós depois falamos, ok? Tchau. Que seja a última vez que tu me envergonhas. Estou cansada das tuas atitudes. Não vejo que eu posso ser despedida? Se está ofendida, é. Eu é que devia estar ofendido. Conversando com um homem na porta como se não fosse nada. Eu é que tenho vergonha. Vê lá como é que tu falas. Estás a querer dizer o quê? Ele é o meu chefe. Estava a perguntar-me sobre o meu trabalho. E tu devias estar calado. Ele não sabia que eu estou grávida. Sim. E tem algum problema nisso? Se ele não sabia, agora está sabendo. Simples. Ó Leo, tu sabes o que mais? Eu estou cansada. E está a roçar no limite da paciência. Tu és sufocante. Eu não sei o que é que se passa contigo. Olha, sabes o que mais? Tu devias é voltar para a casa da tua mãe. Fica descansado que eu não te peço nada. Vês o teu filho aos fins de semana e nós o resto vemos. Mas para mim, chega! Você está ouvindo o que você está falando? Nosso filho não vai ter um pai ausente, sem família. Nunca pensei que você fosse sua mãe desse jeito. Estás a virar um jogo. Isso não é um jogo. É a vida do meu filho. Ele merece uma família. A que eu não tive e nem você teve. Mas parece que você não aprendeu nada com isso. Sabes o que mais? Pega nas suas coisas e vai até agora. Leo! Leo! Abra a porta! Eu não vou para lado nenhum! Tu és doido! Abra a porta, Leo! Nem você vai para lado nenhum! Tu és um psicopata, eu vou chamar a polícia! Abra a porta! Só quando você se acalmar. Leo, por favor! Senta na cama! Não confie em mim. Está me obrigando a fazer coisas que eu não queria. Se você soubesse se controlar, nada disso estaria acontecendo. Eu faço tudo pela gente, você não vê isso? Não confie em mim. Já sentou? Já. Larga-me! Acabou! Ingrata! Tu! És doente! Tu! És doente! Basta! Já podes ir. Espero que corra tudo bem! E força! Há sempre tempo para voltar a tentar. Tu és muito novinha. Se calhar foi o melhor. Certo. Está combinado. Mia, há quanto tempo? Não tens vindo? Não. Tive um acidente e tive-te para baixo uns dias. Mas está tudo bem? Eu posso ajudar? Está tudo bem. E como está o Léo? Dá o certo? Nós já não... Ah, desculpa. Eu não sabia. Então vão ter que ajustar as coisas com o bebé. Isso também já não... Lamento imenso. É por isso que... De ser forte, tudo vai correr bem, Mia. Olha, eu não gosto de se ver assim. Que tal depois do teu turno acabar? Imos num sítio. O quê? Não desanimes. Eu costumo vir aqui quando estou triste. Isto é lindo. Obrigada por me trazeres aqui. Se tu estás melhor eu... Fico feliz. É muito gentil da tua parte. Sabes, Mia... Todos passamos por momentos difíceis na nossa vida. E só Deus nos pode segurar. Ele tem uma vida melhor para ti. Isso parece lindo. Alexandre... A vida não tem sido linda para mim, sabes? Podes me tratar por Alex. E em relação a isso... Tu ainda não encontraste alguém que pode cuidar de ti. Eu não estou com cabeça para isso. Eu não estou bem. O amor já não faz sentido para mim. Nem sei o que isso é. É a melhor e a pior coisa ao mesmo tempo. Eu já não consigo amar mais. Tu tens que me dar isso. No teu coração. Alex, eu já ouvi essa musiquinha. Este alguém... Ele já te ama. Queres que ele vá buscar um violino? Mesmo que não consigas... Ou saibas... Ele sempre te ama. E ele quer restaurar o teu coração. Aquilo que tu achas está partido... Estragado... Ou sem valor. Ele pega nisso... Ele transforma em algo muito valioso. Só há um amor capaz de fazer isso. Já sei. Não me digas. É o teu. O de Jesus. O de Jesus. Obrigada pelas tuas palavras. O de Jesus. Sim? Oi miúda. Estás bem? Estou. E tu? Já estás em casa? Já. Acabei de chegar. Achas que podias... Abrir a porta? Estás aqui. Entra. A tua casa é tão fofinha. Olha. Eu vi o Leo esta semana. Ele passou por mim de carro. Como te sou a dizer umas coisas horríveis sobre ti? Claro que eu mandei a Fava. Mas ele disse uma coisa que eu não percebi. Disse que ias ficar sozinha. Que nem o teu filho ia querer saber de ti. Genuinamente eu não entendi. Ele é bem marado. Ele foi embora. Nós tivemos uma discussão e... O filho. Que já não existe. Desculpa. Tu estavas grávida. Isso quer dizer que... Vou matar a cara. Calma Joana. Está tudo bem. Ou pelo menos vai ficar. Estou chocada. E tu não me contaste nada. Podias ter dito alguma coisa. Era o quê? Falta dinheiro. Podias ter vindo ter comigo. Não. Eu tenho. Eu guardei o dinheiro do concurso e ganhei. E não tem nada a ver com isso. Estava tudo a acontecer ao mesmo tempo. Nós estávamos a tentar. E depois descobrimos do bebê e... Parecia estar tudo a dar certo. Mas... Mas ele... Ele nunca prestou. Eu sempre soube que ele nunca prestou. Ele tinha uns comportamentos bué duvidosos. Mas eu também não podia meter. Eu não sei como é que é possível alguém passar por isso. Tens sido muito forte. Eu admiro a forma como te tens segurado a vida. Eu acho que é algo que me tem segurado. Fico feliz por teres vindo. Sabes que tu vai demorar? Ainda agora chegaste. Era só para Joana não ficar sozinha. Mas ela não quer vir? Ela disse que não. Então fica tranquila. Tens razão. Desculpa. Então a reunião consiste no quê? Olha ela toda curiosa. Bem... Consiste em... Deixe-lhe pegar. Deixe-lhe tocar no teu coração. Às vezes... Pensamos... Já não há mais. Que eu não mereço. Para mim acabou. Mas sabes... Não acabou. Jesus ele vive. E para ele nunca vai acabar. Ele quer da vida. O amor. A paz que tu procuras. Não sabes o que isso é? Não tem mal. Ele mostra-te. Deus sempre nos ouve. Deus sempre está connosco. Ele está aqui hoje. Para te segurar. Para te ajudar. E para responder. Decide abrir o teu coração. Ele está de braço estendido. Para ti. Este é o momento. Em que tu te agarras a Deus. Isso é. Eu decido seguir-te. Eu decido estar contigo. Decido me agarrar mais a ti. Jesus. Eu quero que sejas tu. O meu dono. O meu senhor. O guia. O guarda. O passo agora é teu. Ele já te ama. Não interessa. Aquilo que te fizeste. O que se passou. Não importa. Esse é o amor que excede todo entendimento. O amor de Deus. Ele vai serar. Transformar. Tua vida. Nesta noite. Amém? Amém. Obrigada. Estava mesmo a precisar. Gostei muito. Ainda bem. Com esse riso ficas muito melhor. Tchau. Espera. Isto é para ti. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, então essas foram algumas propostas para o próximo mês. Sendo essa a mais vantajosa. Trazendo assim mais lucro e atraindo mais clientes VIPs para o hotel. A gente só convida alguns influencers, pessoas assim, renome, não é assim, né? Não, não. Não é preciso tanto. Os clientes aparecem. Temos know-how. E claro, o mais importante connosco. Gostei da ideia da exposição. Boa, podemos avançar então? Nós já recebemos alguns materiais, podemos mudar e colocar na sala de conferência. Pode ser, sim. Vai ser muito dinâmico. Muito bem, acho. Tens o portfólio do projeto? Ah, sim, claro. Está aqui. Uau, é um sim. Sim? Oi, amiga. Tenho uma novidade boa e outra má para ti. Oi, eu vou primeiro. Ok, então eu acabei de abrir uma carta. Chegou para ti. Sim. Foste aprovado no curso de fotografia. Eu sei, era uma coisa que tu querias imenso e eu estou super feliz por ti. Então? A sério? Estás a brincar? Ah, parte menos boa é que tu... Ok? Tchau. Tchau. Ontem à noite eu não consegui deixar pensar em ti. Estás consultados minhas, é? Por acaso, essas duas semanas, pareceu mais um mês. Eu sei que foi um choque. É isso mesmo que estás a ouvir? Ele vem com falinhas mansas, fala de Jesus, a nós moças que estamos mais frágeis, para depois te usar disso. Sabe-se lá para o quê? Ele vem a arranjar uma desculpa qualquer. Ele é sempre o coitadinho, a vítima. Mia, estás bem? Não me ligues mais! Não estamos aqui para te ajudar. Eu não preciso que se preocupem comigo. Tens-te a encontrar por ti, e pela vida que tens pela frente. Tua mãe ficaria tão orgulhosa de ti. Verdade de ti. Até já.